Eu vi ela de dart no bailão, mandando magrão E eu de lupa no canto maroladão Já já nós dão perdido pra fazer aquela sessão Mandra que quando tromba, mandraka sempre dá bom Mandra que quando tromba, mandraka sempre dá bom Essa morena é sem coração Briga comigo com esse rabetão Vem por mim, ilude, me abandona no mundão Vem por mim, ilude, me abandona no mundão Sua bandida passa a visão, que que cê quer com o vilão? Nós é maloqueiro, mas também tem coração Não mexe comigo que isso não vai prestar não Tem várias bebê na bota querendo me dar atenção Tem várias bebê na bota querendo me dar atenção Tem várias bebê na bota querendo me dar atenção Tem várias bebê na bota querendo me dar atenção Eu vi ela de darting no bailão, mandando magrão E eu de lupa no canto maroladão Já já nós dão perdido pra fazer aquela sessão Mandra que quando tromba, mandraka sempre dá bom Mandra que quando tromba, mandraka sempre dá bom Essa morena é sem coração Briga comigo com esse rabetão Vem por mim, ilude, me abandona no mundão Vem por mim, ilude, me abandona no mundão Pô, sua bandida passa a visão Que que cê quer com o vilão? Nós é maloqueiro, mas também tem coração Não mexe comigo que isso não vai prestar não Tem várias bebê na bota querendo me dar atenção Tem várias bebê na bota querendo me dar atenção Pô, sua bandida passa a visão Que que cê quer com o vilão? Nós é maloqueiro, mas também tem coração Não mexe comigo que isso não vai prestar não Tem várias bebê na bota querendo me dar atenção Tem várias bebê na bota querendo me dar atenção Godzilla Records Isso, Godzilla Records Mais uma DJ RD A E-M-M Essa é a tropa, pô É o Bazan É o E-M, pô Luka Menós DJ RD A E-M-M Essa é a tropa, pô